Olá, meus nobres, amigos inscritos e membros do canal Spook Houses, casas assombradas. Tio Spook, agora novamente para mais uma análise. Dessa vez, a nossa queridíssima foi no Cemitério de la Consolación. Então, fica um pouquinho longe da minha casa, o Cemitério de la Consolación, eu acho que ele fica mais ou menos uma hora. É, uns 45 minutos a 50 minutos de carro daqui de onde eu resido, tá? Então, é longe, não é tão perto assim. É perto do Instituto Médico Legal. Lugares muito aprazivos, muito bom, dá uma olhadinha, tá vendo? Venha conhecer o IML, venha dar um pulo aqui, boa, só no momento da morte. Podiam fazer essa propaganda, né, a campanha. Venha conhecer o IML antes que você morra. Mas vamos lá, nossa queridíssima Fefe foi no Cemitério de la Consolación e foi gravar lá o seu especial Semana de Halloween. Nós já fizemos a análise e limpeza presencial na casa da Fefe, tá? E a partir de então, vamos analisar o que tem em um cemitério. Será que até vamos encontrar o Pet Sematary? É engraçado, até pergunto, por que o Pet Sematary é com S e não com C? Por que será, né? Não sei. Cemetery é com C, mas nos Estados Unidos o filme Pet Sematary é com S. Não sei o porquê. Mas vamos lá, Fefe. Fefe é muito interessante. Cemitério e Fefe, né? Será que a Fefe correu algum risco? Será que a Fefe levou algum obsessor pra sua casa? Veja, há muitos anos dentro desta indústria vital, nós sempre fizemos análises de cemitéries. Cemitéries onde o Crovis foi, onde o Zóio foi. O Zóio foi até divertido, né? Eu dei muita risada com o Zóio no cemitério. Teve muita gente, muitos canais americanos que foram lá no cemitério. Tem até um cemitério que, ó, muita gente falava que, ó, eu tenho muito medo desse cemitério. Foi até em podcast chorar as pitangas e o cemitério não tinha absolutamente nada. O cemitério da Consolação, o da Paz, o Gethsemane são piores do que aquele cemitério nos Estados Unidos. Mas tem muita gente que vive no mundo da imaginação, achando que, ó, eu passei mal vendo as imagens. Não tinha nada, nada, nada. Cemitério da Consolação, eu passava por perto, eu trabalhava lá na esquina entre a Paulista e a Consolação. Trabalhei durante, sei lá, quatro anos da minha vida ali. E, cara, assim, o cemitério da Consolação, ele é um cemitério absolutamente tradicional em São Paulo. Não existe nada de mais dentro desse cemitério, tá? É um cemitério. Mas que tipo de seres podemos encontrar? Te expor que se eu for visitar um ente querido que faleceu e está enterrado lá, o que que eu vou encontrar? Esse é um problema. O cemitério é uma caixinha de surpresas, né? Tem muita coisa interessante lá pra nós entendermos sobre o que acontece com a consciência de uma pessoa que faleceu e que vai, então, para o mundo espiritual trafegar lá. Há lendas e lendas sobre o que acontece dentro da espiritualidade. E a única religião que realmente traz veracidade sobre todos esses aspectos é uma religião que estudou a consciência humana. Chama-se Budismo Tradicional Tibetano, tá? O Budismo Tibetano, ele tem um livro chamado Livro dos Mortos. De tão específico que esse tema ficou dentro do Budismo. Como se dá a consciência das pessoas que faleceram e como trafegam dentro desse universo tão fantasmagórico. Quando uma pessoa falece, então, acredita-se que a consciência desse indivíduo pode ficar presa ao seu corpo. Isso daí não é uma verdade. Existem seres da Umbanda, da Kimbanda e do Candomblé, então, que estariam recebendo oferendas dentro da porta do cemitério. As oferendas que nós fazemos, os despachos que os seres humanos fazem, para poder, então, se beneficiar de certos favores espirituais. Isso também não é verdade. Se isso fosse uma verdade, cemitérios na Tailândia, cemitérios na Austrália, cemitérios no Japão, estariam repletos de exus, pombagiras, e outros, né, trancar rua, amar a boi e tudo mais. Isso daí não é uma verdade. Então, o que nós temos? É isso que eu vou mostrar para vocês. Então, se preparem. Eu acho que a câmera está boa, embora vocês estejam um pouquinho longe de mim, mas, ok, acho que dá para a gente ver Fefezola. Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse belíssimo especial de Halloween. E hoje, olha onde estamos, acho que está um pouco sugestivo onde a gente está, né? A gente está no cemitério. Cara, quando você, por exemplo, se você vai visitar alguém que faleceu no cemitério, você bota no GPS, porque você não conhece, e o GPS fala, você chegou ao seu destino. Não dá um arrepio na coluna quando você escuta um negócio desse? Você fala, mano, fala isso, não está na hora, você chegou ao seu destino. Esse é o GPS. O cemitério da Consolação, que é um dos mais icônicos, se não o mais icônico do Brasil, na minha opinião, que só que eu estou andando e sentindo, só um leve a dentro. Agora tem umas coisas quebradas, tem umas coisas bem bizarras, mas a gente vai entrar nesses detalhes um pouco mais bem. É, o cemitério, a gente tem que entender que é o seguinte, esse daqui é um cemitério particular. O cemitério da Consolação, eu não sei se ele é uma parceria público-privada, ou ele é só realmente uma empresa que administra, porque ele não é público, tá? Esse não é um cemitério público. Quando você vai para o interior de São Paulo, muitos cemitérios são públicos, ok? Você administra o seu próprio mausoléu e tudo mais. Aqui em São Paulo, dificilmente você vai ter acesso a cemitérios públicos, assim, a grande maioria são empresas que têm o seu sistema funerário, que você paga e eles administram para você, tá? O cemitério da Consolação, eu acredito que não é um cemitério público, ele é um cemitério particular. Eu acredito, tá? O cemitério da Consolação é o mais antigo em funcionamento aqui. 165 anos, tá? Na cidade de São Paulo e tem a área total de 76.340 metros quadrados. Ou seja, haja defunto enterrado aí, né? Só para vocês terem a noção de quão grande é isso daqui. E aproximadamente 8.500 turnos. Então tem muita alma aqui, tem muita história aqui. E elas continuam aqui, né? Para quem acredita, para quem não acredita, aí eu já estou toda tremendinho aqui, né? As almas não ficam aí. Essa é a grande questão. Veja, a gente tem que entender o seguinte. A consciência, quando ela se separa do corpo e ela passa a trafegar, então, junto ao mundo espiritual, ela tem várias possibilidades de tráfico. Então ela vai se locomover muito rápido. As almas, as consciências de pessoas falecidas. O budismo até tem algumas referências em tratar esses espíritos, ghosts ou mesmo almas. Existem literaturas, sim, que falam sobre almas, tá? Mas o budismo trabalha mais o critério da consciência. Então quando a consciência se separa do corpo, ela tem a total liberdade de poder trafegar para onde ela quiser. Raramente, raramente, raramente ela vai ficar presa ao seu corpo. Ela passa a observar o corpo dela até um momento. Mas depois desse momento, ela busca entender o que aconteceu com ela. Uma grande referência que a gente pode colocar para vocês é a Mansão Bly. O filme da Mansão Bly, é um seriado, né? O seriado da Mansão Bly tem exatamente uma pessoa que morreu e que ela passa, então, a interagir com algumas pessoas da casa e no final do filme ela tem a percepção do que aconteceu com ela e a mente dela entra em um looping, tá? Então a Mansão Bly traz mais ou menos esse critério, mais ou menos esse critério de como é a consciência de uma pessoa que faleceu. Ela tem a total liberdade de poder ir e vir dentro do seu critério. Pode ir atrás da família, pode ir atrás de amigos, pode ir atrás de lugares onde frequentou. Porque ela vai passar por um resgate de entender, um aprendizado dizendo Cara, o que aconteceu comigo? Eu quero entender melhor quais são as condições da minha existência. Por que eu morri? Eu morri? Será que eu realmente morri? Mas eu continuo vivo, eu continuo aqui. Será que eu morri? Então, essa inconstância dos pensamentos gerados é que é uma grande questão e um divisor de águas entre muitas das consciências que passam, então, a serem levadas naturalmente, depois de morto, e outras consciências que ficam trafegando aqui e presas ainda a esta matéria. Matéria, leia-se o seu corpo, seus bens, tudo que alimentava-se a sua mente, sejam alimentos, sejam prazeres, sexo, tudo. A vida dessa pessoa continua existindo. Porque ela se mantém ainda pega, aprisionada à matéria e não entendeu que ela morreu. O fato é esse. Então, dificilmente você vai ter as almas que aí morreram há 100 anos atrás trafegando. Você pode ter elas passando, mas não realmente presas ao corpo. Ela pode observar e sair. Alguma pode se conectar a Fefe? Claro que pode. Veja, nem todos. Eu vou te falar o seguinte. Talvez, 99,9999% de todas as consciências que estão presas à matéria são espíritos atormentados e consciências que são muito ruins. Esses 0,00001% são consciências que são ruins, mas elas não visam mais destruir, atacar ou atormentar pessoas. Eu falo por experiência, por quê? Toda vez que a gente é na casa das pessoas e nos depararmos com certos obsessores, eu via certas coisas engraçadas advindas de certos seres. Olha isso. Eu lembro uma vez que, na época, eu tinha uma namoradinha e essa namoradinha, ela tinha uma avó. E eu entrei na casa desta avó com a minha namoradinha e eu olho, os quartos estavam repletos de parentes, de espíritos de parentes mortos e atormentados. Eu olhava para aquilo e falava, cara, essa casa aqui é uma zona, não para de entrar e sair parentes que faleceram. E aí atrás, eu vi um dos filhos dela, que havia falecido. Ele olhava para mim e mandava realmente a impressão psíquica, dizendo, você está me vendo? Eu falei mentalmente, sim, eu te vejo. Ele falou, então manda essa véia parar de ficar me chamando. Aí eu perguntei para essa senhora. A senhora, obviamente, é muito antiga, deve ter visto muitas pessoas falecendo. Ah, eu vi muita gente, toda a minha família morreu, tanto que eu carrego todas as roupas das pessoas que faleceram no único quarto. Falei, puta, era o quarto onde estavam todas as consciências. Ela alimentava o apego a esses seres, essas pessoas que faleceram, e faziam com que eles se mantivessem ainda presos ali na matéria. Eu sei que é difícil, mas quando uma pessoa morre, cara, a história dela chegou ao fim. Chegou. Entende? A gente tem que realmente jogar essa energia para o alto e falar, cara, vai procurar um próximo corpo para você renascer. Vá procurar ser feliz novamente. Vá procurar reencontrar uma nova família que o ame, que zele por você. Dentro, obviamente, do catolicismo, do cristianismo, não existe esse contexto. As pessoas ficam presas. E não existe, infelizmente, uma doutrina hábil a ensinar o que acontece depois da morte. Afinal, eles não acreditam que existe uma vida após a morte. Ok? Quando você chega, então, no espiritismo, o espiritismo, ele meio que não é muito play fair com as coisas. Porque quando você chega no espiritismo, é, ai, ela está bem, ela está tranquila, ela está calma. Mentira. Nenhuma alma que está presa à matéria está bem. Todos estão atormentados. Porque estão presos à matéria. Porque não conseguem sair desta situação. Porque, por um acaso, você ainda se mantém preso a esta pessoa e fica chamando os mortos. Então, essa consciência fica atormentada. O espiritismo vai trabalhar o quê? A figura do consolo. Ele te consola, dizendo, não, não, está tudo bem, está tudo bem. Na verdade, não está. Mas ele passa a fazer você acreditar neste engano. E o Valdo Vieira fala isso muito bem em seus vídeos. Então, quando você chega no budismo, que é uma religião mais antiga de todas, e o budismo fala para você, cara, dá para encaminhar essa consciência rapidinho, meu. E você pode chamar o que você quiser, que esse ser nunca mais vai aparecer para você. Funciona. E é real. Então, as consciências passam a serem naturalmente encaminhadas para um procedimento de reencarnação. Aqui, a gente tem algumas consciências trafegando? Claro que temos. Algumas consciências já identificaram a Fefe? Já. Nós temos, sim, uma consciência feminina que está atrás da Fefe. Mas, curiosamente, não está próximo. Ela está bem atrás da Fefe. Pode estar cerca de 10 metros, tá? É uma senhora. É uma senhora de idade. Ela é muito curiosa, porque ela tem cabelos grisalhos, longos, que passam, então, a região dos ombros para baixo, completamente descabelada, baixinha, 1,60m de altura, gorda, tá? Gordinha, tá? Ela passa, então, a observar a Fefe. Ela pode se conectar à Fefe? Pode. Ela pode sair daí com a Fefe? Pode. A Fefe tem pontos que interessam a essa pessoa para poder se conectar e sair do cemitério? Sim. Quais os pontos? Toda a região do quadril, toda a região do ponto da família, toda a região útero-ovário, o ponto do extinto, o ponto sexual, principalmente o ponto sexual. Então, toda essa região do quadril torna-se vulnerável para que esse ser se conecte. isso é uma coisa complicada e vocês têm que entender que tem horas que a gente não está bem. Sabe, minha avó era muito engraçada, quando eu chegava para mim, ela falava avó, não estou bem. Ela falava, então, não saia de casa. É verdade. Por que eu vou sair de casa se eu não estou bem? Você sai vulnerável, você sai aberto, você sai, infelizmente, vulnerável a qualquer tipo de coisa. Sabe uma gripe? Você pode estar, sei lá, saiu descoberto, sem um casaco, saiu de bermuda e começou a virar o tempo. A chance de você pegar uma gripe é enorme. Então, você se torna vulnerável aos aspectos de fora mediante buracos feitos no seu corpo de energia. Leia-se, às vezes, nós temos problemas de estômago, nós temos problemas respiratórios, nós temos crises nervosas e tudo isso nos deixa vulnerável a certos seres se conectarem e sair de seus ambientes e adentrarem em nosso lar. E para identificar isso, é muito complicado. Por quê? Porque você tem que passar a observar o que acontece dentro da sua casa. Então, você começa a observar dizendo cara, tem algo estranho na minha casa. Eu não estou conseguindo dormir mais. Eu estou ficando muito nervoso. Eu estou ficando muito irritado. Eu estou tendo muitos impulsos sexuais. Eu estou brigando muito com a minha família. Ou você começa a ter problemas sérios de saúde. Crises renais, hipertensão, problemas sérios de estômago. Mulheres podem ter sérios problemas de útero e ovário. Você começa a pensar puxa, será que é realmente algo físico? Aí você vai no médico, o médico fala eu não sei o que você tem. Entende? É nessa hora que eu entro. Muitos médicos me trazem seus pacientes exatamente porque ele olha e fala eu não sei o que o meu paciente tem. Não consigo diagnosticar porque eu nunca vi nada igual. Entende? Ela está aqui atrás. Tudo bem. Enfim, vamos falando e indo, né? Ele foi fundado no dia 10 de junho de 1858, mas foi inaugurado de fato no dia... Ó. Está exatamente aqui. É 15 de agosto de 1858. E agora eu vou mostrar para vocês alguns locais específicos. Então vamos andando... É balão! Esses galhos, essas coisas estão indo. Os amaral. Brasil é o povo. Tem famílias... Esse cemitério tem famílias tradicionais que realmente morreram, foram enterrados aí. Principalmente por quê? Porque a Paulista, onde fica perto, o cemitério da Consolação, fica exatamente próximo da Avenida Paulista, era um dos maiores cartões postais de São Paulo. A Avenida Paulista foi um dos maiores centros comerciais e empresariais de São Paulo. Hoje não é mais. Hoje é a Faria Lima, né? Mas a Paulista foi realmente. Nós tivemos o centro da cidade, do centro da cidade saíram para a Avenida Paulista, da Avenida Paulista para a Faria Lima. Então muitas famílias tradicionais devem estar enterradas aí. O que me dá um pouco de medo nos cemitérios é que tem essas imagens, assim, tipo, de mulher de deitada, de anjo, não sei o quê. Essas imagens fazem jus às vezes artistas da época que homenagearam pessoas importantes. São peças esculpidas em mármore, acontecem, entendeu? E anjos é uma representação, obviamente, católica. O anjo faz parte da mitologia católica. Não necessariamente os anjos vão proteger aí, porque os anjos não existem. Eles fazem parte de uma máxima católica dentro do critério da mitologia criada pela igreja, tá? Toda religião é fundamentada em mito, etos e rito. O mito, então, da igreja católica são os santos e os anjos. Fazem parte da mística criada. Eu fico um pouco com medo disso, mas, olha isso, vou mostrar para vocês mais perto, sabe, essas imagens, assim, de pessoas, meio que, sei lá, deitadas, mulheres deitadas, e esses anjos, assim. A gente tem um problema. Aqui a gente começa a entrar, então, nos problemas de um cemitério. Eu evito entrar em cemitério? Evito. Eu não gosto de cemitério. Eu fui, na minha vida toda, eu fui em um um enterro, dois enterros, dois enterros. É, no cemitério mesmo, eu recordo uma vez, que foi o falecimento da minha tia. Não gosto, me incomodo, acho complicado você andar pelos mortos, né? Os mortos te identificam, eles sabem muito bem o seu corpo de energia, eles te reconhecem pelo cheiro do seu corpo de energia, te reconhecem, às vezes, por empatia, ou mesmo por você ser parecido com pessoas que eles conviveram. Então, a Fefe pode ser muito bem acompanhada por uma senhora que perdeu uma filha, por exemplo, e a Fefe passa, então, a ser a representação da filha dessa senhora em vida. E aqui a gente tem as partes mais tênues de um cemitério. todos esses corredores que vocês veem, que são corredores entre lápides, eles são o que nós chamamos de rota de fuga de consciências. Elas trafegam por aí, tá? Elas passam e trafegam. O que vocês têm que entender é, um espírito considera uma porta uma porta? Sim. E o que faz ele, por exemplo, ultrapassar uma porta ou transpassar uma porta? quanto mais tempo essa consciência trafega no mundo espiritual, mais ela vai entender as relações da sua consciência depois de morto com a matéria. A porta, quando você morre recentemente, tipo 10, 15, 20 anos, 30 anos e morto, a porta ainda é uma porta. Ela está lá. Quando você vai adentrando cada vez mais dentro do mundo espiritual e tornando-se um obsessor mais ardiloso, você sabe que você pode transpassar a porta. Ok? Aqui a gente tem um obsessor já bem antigo, o corpo dele é extremamente lodoso, o que denota ser uma pessoa que consumia muita droga em vida, consumia muitas substâncias pesadas, tá? O corpo dele, ele vibra aquilo que ele realmente consumia. Então ele passa a observar a Fefe, mas ele se alimenta de energias em decomposição. esse é um problema. Por quê? Porque os corpos, eles liberam para a superfície gases, fluidos, de todos os seus corpos, de todos os seus órgãos. Então os órgãos começam a entrar em decomposição e vão liberando, o líquido fazendo-se, liberando para a atmosfera, então, os gases e os fluidos. na medicina tradicional chinesa, acredita-se que o corpo em decomposição, ele vai liberar, então, certas substâncias ligadas ao fluxo de energia capaz de movimentar o sangue, que chama-se prana, ki, qi ou energy. Existe a energia que fica nos rins, que é a energia celestial, que advém de papai e mamãe, tá? A união dos dois gera, então, a criança, e esse ki fica armazenado no rim. E você também tem o ki que fica no baço para, então, poder fazer no processo de decomposição dos alimentos, deglutição dos alimentos, é essa energia que vai transformar a energia dos alimentos em uma energia para os seus órgãos e vai começar, então, o processo de trazer junto ao sangue esse fluxo. Quando você morre, essa energia, ela também é liberada e os seres do mundo espiritual são atraídos pela energia de corpo corpos em decomposição por causa deste fluido espiritual que nós chamamos de prana. Ele se alimenta disso, então, ele está trafegando aqui e parou para ver a Fefe. Esse cara é ruim? Pacas. Muito, muito, muito ruim. Ele não é uma energia boa, ele é uma energia de um ser interesseiro, ele é uma energia de um ser que vai, então, interagir com a Fefe e com qualquer outro indivíduo que passar por ele, podendo, sim, segui-lo. Os aspectos de manifestação dele junto ao indivíduo são sérios problemas de pele, manchas na pele, irritação na pele, dermatites, coceiras, inicialmente. Depois, ele vai agir em toda a região do fígado, tá? Ele pode gerar sérios problemas no fígado, pâncreas e sistema respiratório, tá? Ele se aloja exatamente nas costas da pessoa e começa, então, a gerar esses desconfortos sérios. E eu acho muito bizarro que eu tenho alguns túmulos que as flores, assim, que continuam. Eu não sei se a família vem... Não é prástico? Não, então, de novo, a família, ela faz a manutenção das lápides, elas vão aí, elas colocam as flores, elas fazem a limpeza também. Mas existe uma administradora, é isso que eu quero saber. Se o cemitério da Consolação, ela mantém a administradora cuidando, caso a família pague, ou é uma opção da família não pagar e ela cuida do próprio mausoléu. Olá, ficou nessa floreia natural? Será que eu posso tocar na sua? Deus me protege. Não, é falso isso aqui, graças a Deus. Ai, que susto, mãe! Olha aí, onde a minha mãe estava. Não dá, eu sou de uma ser humana, mas tudo bem. Olha aquele dali, não, calma que, eu falo o vídeo todo agora, agora a gente vai tentar ouvir. e isso aqui me dá bastante problema. Gente, na moral, na moral, meu coração começou a bater até rápido. Como é que é? Tira até logo. Sendo de Jesus temporário. Olha isso aqui, eu não sei se eles tiraram o nome das pessoas, mas pelo que eu entendo tinha o nome daqui. Acho que tiraram. É, o problema do cemitério é que tem vários túmulos por cair depredado, né? Às vezes não, às vezes a família vendeu e eles alocaram os corpos para outro lugar. Tudo bem, se levaram, veja, o que acontece no cemitério da Consolação? Eles invadiam o cemitério da Consolação para roubar corpos. Além de roubar corpos, roubavam também os objetos pessoais que eram enterrados. As famílias tradicionais enterravam os falecidos com objetos importantes. Então, ouro, joias, coisas que alegravam uma pessoa em vida. Ou mesmo dentes de ouro. Então, muitos crimes foram cometidos dentro desse cemitério onde trombadinhas meliantes entravam e arrebentavam mesmo os túmulos e levavam tudo que eles podiam. Tudo, tudo, tudo mesmo, tá? Ossadas, eles vendiam. Tinha muita gente gótica que comprava. Tinha muita gente que gostava de colecionar crânios humanos e compravam os crânios de pessoas reais ali, entendeu? Sim, nós tínhamos um mercado para isso. Hoje eu não sei como é que anda, tá? Mas, sim, eu acho que tem matérias do Goulart de Andrade falando sobre o cemitério da Consolação e como eles entravam e roubavam. Acho que isso foi tema até de várias matérias. Até então, a gente já pegou dois obsessores que estavam ali observando a Fefe. Provavelmente deve ter mais. Mas a gente vai fazer uma pausa sapeca agora e vamos continuar. Lembrando, esses vídeos, eles são para vocês entenderem sobre a espiritualidade, sobre a módica das religiões, como as religiões interpretam, então, o critério de um cemitério, tá? Novamente, a gente tenta achar um sincretismo entre as religiões comparadas para que vocês possam adentrar em uma busca, uma jornada melhor e mais segura quando vocês forem pesquisar sobre o tema. Lembrando, novamente, o budismo tibetano é o mais assertivo dentro do critério do que acontece sobre o pós-vida, principalmente o desapego ao corpo e entender que o corpo ele é uma ferramenta até para oferecermos aos seres depois de nossa morte. Tá bom? Então é isso. A gente vai fazer uma pausa, daqui a pouco a gente volta como recadinhos finais. Todo mundo que sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo, sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam para que por meio de técnicas complementares a gente passe a complementar a medicina e não a substituir. Complementamos junto aos tratamentos das enfermidades físicas, emocionais e mentais, bem como as limpezas de casa e as análises de casas. E para aqueles que querem passar por isso, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas arroba de e-mail.com e lá vocês vão obter todas as devidas informações, bem como os respectivos valores. Sim, eu cobro por quê? Porque eu sou um profissional das práticas integrativas complementares. Para aqueles que querem ajudar o nosso canal, nós temos três formas de donation, Paypal, seja membro e valeu. Os três encontram-se aqui abaixo, basta você clicar em qualquer um desses linkzinhos e vai ser levado a uma pagininha que você pode doar o valor que você quiser ou puder. E por último, o nosso site casasassombradas.com.br com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós. e bons sustos 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 e bons sustos